Nós vamos falar hoje sobre o número 20-22, porque é importantíssimo a gente entender o número 20-22. Na verdade, entender o número 20-22 é entender a Bíblia, certo? O nosso momento descrito pela Bíblia. Então, o 20-22, segundo o Klein, usando a numerologia antiga tibetana, o nosso amigo Klein nos diz o seguinte. Dois. Vou botar aqui dois. O que é o dois? O dois é a dualidade. Dualidade. Dois. Dualidade. Por quê? Dualidade. Porque são dois. Tem um e dois. Um, dois. A dualidade é o mundo que a gente vive. Porque é o mundo que a gente vive. Os taoístas olham essa dualidade como Ink e o Yang. Ink e Yang. Também a física nos dá essa dualidade como positivo e negativo. Ora, positivo e negativo é tudo o que nos faz. Se a gente pegar o positivo assim e o negativo girando em torno do positivo, você tem o átomo de hidrogênio, que é o núcleo e o elétrico. Para você usar e ver essa nossa imagem, ele está cheio de cargas positivas e cargas negativas da lei de Coulomb. Sem o positivo e negativo, não há corrente. Ou seja, não temos as ondas eletromagnéticas que estão transmitindo esse sinal para vocês. Então, a dualidade é muito importante. Então, temos o dois, a dualidade. Certo? Nós temos o dois. Dualidade. Nós temos também O zero. Zero. O zero é muito importante Porque o zero diz Que é Uma Pausa. Também é um Atenuador. Certo? É um Suavizador. Então O zero Que o Primeiro diz que não Deve Olhar Porque Porque se a gente tirar o zero como ele quer Nós teríamos o Vinte Dois Certo? Esse mais esse, o vinte e dois Que é A dualidade divina A dualidade divina Certo? Ela não tem O quê? Não tem Som Sombra Ora Se a dualidade divina Não tem som Isso quer dizer o quê? Que A sombra não vai existir Ou seja, a escuridão Não vai Prevalecer Quem vai Prevalecer É a luz Mas como aqui Olha só Temos um dois no meio Então Na verdade O que a gente tem É o Duzentos e dois Que também é igual A vinte e dois Mas tem esse zero no meio Aqui E isso quer dizer o quê? Que esse zero Certo? Faz com que Isso seja É uma dualidade Divina A suavizar Na verdade A dualidade divina Suavizar Suavizar Continua não tendo As trevas Não tendo O escuro Mas ela não é Uma Luz Tão Ofuscante Certo? Não é tão Radiante Ela Você pode ver Por exemplo Tem aqui Nesse Duzentos e dois Nós tivemos Um outro número Há pouco tempo O Dois mil E dois Dei um olhado No dois mil e dois Olha só Muito Suavizado Só foi uma palhinha Do que Iria vir O dois mil e dois Certo? Depois nós tivemos O dois mil e vinte É um vinte e dois Certo? Mas eu tenho uma suavidade aqui E uma suavidade aqui Então ele não está muito suavizado Ele está suavizado O vinte e dois está suavizado Antes e depois O que que quer dizer isso? Quer dizer que em dois mil e vinte Que foi o ano passado Certo? O que aconteceu? Nós tivemos A doença Nós tivemos As coisas acontecendo Muito devagar Tanto na política Quanto na economia Quanto na saúde O dois mil e vinte Foi um ano Arrastado Todo mundo disse assim Pô, quando é que vai terminar Esse ano? Por quê? Porque nós tínhamos A dualidade divina Ou seja Tudo foi mostrado Tá? Tudo foi mostrado Gente Certo? Não vimos a sombra Quer dizer A sombra Até Tentou se instalar Mas não conseguiu E começou os reveses Da sombra Porque a luz Se fez E a luz Dá o contraste Entre a sombra E a luz Foi ainda Atenuado Certo? E agora Isso é o vinte e dois Agora Vamos apagar aqui Certo? Agora Nós temos um outro problema Aqui Mais Difícil de resolver Certo? Dois mil e vinte e dois Então temos esse dois aqui Né? O dois aqui Que é a dualidade Depois temos o vinte Que é uma dualidade Suave Temos Temos O Duzentos e dois Que é uma dualidade Divina Suave Certo? E nós temos Agora O vinte e dois Né? Que é A dualidade Divina Em sua Totalidade Aqui Sim Aqui Sim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Vinte e dois Dois mil e vinte e dois Juntando tudo Dá Duzentos e vinte e dois Cara Pra onde você Tiver aqui Você vai ver dois E tem esse vinte e dois aqui Então Ano que vem Vai ser Um ano Extremamente Importante Para a luz Todos aqueles Que trabalham Para a luz Trabalham Para o Cordeiro De Deus Dois mil e vinte e dois Será O ano Da virada Certo? Ninguém sabe O que vai acontecer Em dois mil e vinte e dois Pela Numerologia Tibertana Dois mil e vinte e dois É a dualidade Divina E a dualidade Divina Não Tem Som Mas Pra piorar A situação Somando Certo Das seis Seis O que é O seis? O que é o seis? Alguém pode me dizer O que é o seis? Pois é O seis Olha só o seis É igual Amor Universal Amor Universal Seis Amor Universal E sabe o que Que quer dizer Seis Amor Universal Pois é É um amor Universal Que vem No duzentos e vinte e dois Da dualidade Divina Chegando Ao amor Universal Ou seja A ti Meu amigo Não tem lugar Pra sombra Não tem lugar Pra ódio Não tem Lugar Pra hipocrisia Então Ou você é Ou você não é Como eu já tinha dito Em vídeos anteriores Que O pessoal lá de cima Os anjos Arcanjos Espiritualidade superior Certo? Eles rolam E sabem Exatamente O que você pensa O que você é Só pela sua cor Sim A cor A cor do que? A cor da sua emanação Lá No astral Você tem Uma emanação Como diziam os livros Do André Luiz Então Cada um tem Uma cor específica Dependendo da cor Você é uma coisa Dependendo da cor Você é outra coisa Então A sua Digamos assim O seu Trabalho Quem você é Onde você está Na escala Dos espíritos Voltando lá Ao Tio Allan Kardec Dependendo Você Diz o que você é Então Lá no O mundo astral Certo? Não interessa Se você tem um carro Se você tem uma casa Se você tem poder Se você é Poderoso Né? Não interessa O que interessa É o bem A evolução No bem O amor Que você Desenvolveu Certo? O amor Ei Faltou um Né? Viu? Amor Que você Desenvolveu Certo? O amor Universal Então Dependendo Dessa coisa Dessa sua Irradiação Você é classificado Por ele E não adianta Ter roupinha bonita Não adianta Tar com o cabelinho Penteado Não adianta Você usar Roupa de grife Não adianta Você falar Empolado Ou fazer Alguma coisa Se você Não for Você Não é E ele Sabe muito bem Aquele negócio Do Hábito Que faz O monge É O hábito Não faz O monge Certo? Então É Muito Importante Não interessa A roupa O jeito Como Você trata As pessoas Né? A hipocrisia Ou seja O que Jesus Falou Sepulcros Caiados Certo? O caiado Quer dizer O seguinte Tadical Né? Pintadinho Bonitinho Né? Todo bonitinho Por fora Por dentro Meu amigo É uma podridão só Então Esse pessoal Não tem amor universal De verdade Eles Fingem E aí Eles Estão fora Certo? Estão fora Por isso Muita gente Está fora E isso É um problema Muita gente Que a gente achava Que era Gente boa A gente vai descobrir Que não era Certo? Muitos Trabalhos E E ações E tal A gente vai dizer Que não era Por exemplo Nós temos aí Hoje em dia O pessoal Que Quis ser Grande Magnânimo Do fique em casa Agora Estão pagando A Conta Então O fique em casa E outras coisas Que as pessoas Sequestram O que Cristo falou E distorcem E falam uma coisa E na prática Fazem outras Esse pessoal Todo Está fora Então E o pessoal Que realmente Dá luz Que a gente não sabe Nem que é da luz Certo? A gente pensa Que ele não é da luz E vai se mostrar A luz que tem Por quê? Porque a dualidade Divina E O amor universal Com a dualidade divina E o amor universal Será A régua Que vai ser medida Cada uma Das pessoas Cada uma das Organizações E quem não tiver O amor universal E a luz necessária Desculpe Mas Estamos Na transição planetária No final Da transição planetária Certo? Bom Era isso Que a gente tinha que dizer Muito obrigado Até o próximo vídeo Vou fazer vários vídeos Tá? Certo? Daqui pra frente